Entre novembro de 1992 e abril de 1993, o SBT exibiu a novela Eu Compro Essa Mulher, a novela mexicana produzida pela Televisa e que foi ao ar entre janeiro e setembro de 1990. E o que vocês vão conferir agora é o intervalo comercial, único intervalo, aliás, desse capítulo, capítulo exibido em 19 de novembro de 1992. Confira. Boa noite. Daqui a pouco, no documento especial, você vai conhecer a triste história de um amor bandido. Eu quero, meu marido! O documento especial começa logo após a novela Eu Compro Essa Mulher. Mais uma semana agora ou nunca das lojas americanas e agora é a semana agora ou nunca do bebê. Se você tem bebê, se você está esperando ou quer fazer, você vai comprar aqui, ó. Tem quantidade, variedade e preço. Olha, fralda descartável, turma da Mônica, o pacotão econômico, 105 mil cruzeiros. Está aí, hein? Corre aqui para o fundo. Tudo o que for da Lilo está em promoção. Fique ligado na Lilo, aqui, ó. Isso aqui é calça e chuta, tip-top e tem outras também. O preço é um só, R$ 9,900. E ali, ó, para a direita, tudo o que for da Malharia Mans. Pegou a etiqueta da Malharia Mans, está em promoção. Por exemplo, isso aqui, ó, banho de sol, 26 mil cruzeiros. Semana agora ou nunca do bebê das lojas americanas. Passa aqui que você vai gostar, tem bastante coisa e preço bom, hein? Lojas americanas. Passa lá. Marisol. Roupa para qualquer momento e para qualquer movimento. Novo véu vem com uma nova fórmula para conquistar você. Novo perfume, novo poder de limpeza. E agora, um outro ingrediente que você não vai reclamar, vai. Novo véu. Olha o que acontece dentro da Consul. Eu fico feliz em saber que a Consul faz quase a metade das geladeiras vendidas no Brasil. Eu gosto mesmo de saber que a Consul vai lá e ganha delas em mais de 80 países. E aqui na Consul, a gente faz produtos que diminuem o trabalho delas em casa. Eu me sinto tão orgulhoso como em 1956, quando eu ajudei a fabricar este modelo. A felicidade da Consul é fazer você feliz. Ciclista. Esteja sempre atento às regras do trânsito. Dirija com cuidado. Sua segurança depende somente de você. Apoio TV Brasil. Os produtos marca Caefur têm a qualidade de quem faz o melhor. Produtos Caefur. Qualidade Caefur. Qualidade e economia. Dois bons motivos para você comprar no Pão de Açúcar. Começou o Festival de Carnes Pão de Açúcar. Carnes com corte especial até no preço. Patinho, colchão mole e colchão duro por apenas R$ 19 mil. Contrafilé, alcatra e lagarto por apenas R$ 23 mil. Preço picadinho, com qualidade de Pão de Açúcar. Pão de Açúcar. Mais qualidade pertinho de você. LM Light. Baixos teores com sabor da América. Novo Véu vem com uma nova fórmula para conquistar você. Novo perfume, novo poder de limpeza. E agora, um outro ingrediente que você não vai reclamar, vai. Novo Véu. Participe da promoção é a sua casa pernambucana. Você pode ganhar uma casa de R$ 200 milhões ou um Fiat Uno, zerinho, zerinho. Vem, 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 vem. Ah, uma curiosidade. Vocês viram que a vinheta só apareceu no final, né? Realmente, só apareceu no final mesmo. Não tem a... Porque não apareceu a vinheta no início, quando foi para o intervalo. Realmente não tem mesmo. Pelo menos esse capítulo não tinha. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.